E aí pessoal, beleza? Vocês estão bem? Comenta aí. Estão dando muita risada com os meus vídeos? Comenta aí também. Então deixa um like e compartilha. E bom pessoal, essa animação de hoje vai ser sombria e aterrorizante. Ela não é feita por mim, é feita por um carinha gente boa aí que vocês vão ver no final. Assista ela, a animação, que eu já volto. E aí O que é isso? Mas como você ficou tão grande? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, gostaram da animação? Coloquem aí nos comentários. Sinceramente eu gostei, mas tem que melhorar mais em Start Animation. E pessoal, eu quero que vocês vão lá no canal dele, deem uma força pra ele. Ele fez animação melhor do que de muito youtuber por aí. Vão lá no canal dele e coloquem hashtag VimPeloCTP. Ou algum tipo de hashtag que tenha o nome CTP. E vão lá pessoal, dão uma força pra ele. O link desse vídeo vai estar na descrição e no final do vídeo. Aí você clica e você vai direto pro canal dele. E eu estarei lá vendo os comentários dele. Falou senhoras e senhores. Tchau. 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 Tchau.